Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Olha, olha eu aqui outra vez, né? Tive até, viajei por Brasília, viajei pelo Maranhão, agitando, falando das coisas que o Diálogo do Sul deve falar e pedindo apoio pra nós, pedindo a sociedade brasileira que continue prestigiando o Diálogo do Sul, continue perseguindo a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, né? Olha, tá cheio de filme nosso já no YouTube. Temos lá já uma filmateca com entrevistas com pessoal especializado em economia, né? Olha, dá um estouro essa Cinemateca do Diálogo do Sul. Acompanhe a gente, fique com a gente e apoie. Tire aí do seu bolso duas cervejas por mês, né? E vai ajudar a gente com 15 real, 20 real. Se puder dar 50, nossa, se puder dar 100, ganha até um prêmio. Mas, olha, nós precisamos de vocês para continuar denunciando as coisas que estamos denunciando, enfim, dialogando, propondo, propondo, instigando, né? Para vocês a pensarem sobre a realidade que nos está imposta. Linda música, vocês ouviram um pedaço de uma música muito linda, que se chama Latina, e cujos direitos autorais não foi cedido pelo compositor, o Carlinhos Antunes, que tem uma história magnífica como músico, como maestro, arranjador. É uma pessoa fabulosa que está dirigindo agora mesmo uma orquestra que reúne refugiados. Refugiados. Nós até temos gravado no YouTube um filme, uma entrevista com o Carlinhos Antunes. Mas hoje eu quero conversar com vocês, chamar a atenção de que toda essa onda de falso moralismo que está correndo por aí, censurar o abenal do livro do Rio de Janeiro, meu Deus do céu, ele é um evento internacional. Um evento internacional, que ele pretendesse censurar isso. Tudo isso, veja, tudo o que aquele capitão expulso do exército, que aparece como o ocupante do Palácio do Planalto, que isto é um governo de ocupação, não é só um capitão de fachada. Temos lá oito generais dentro do Palácio, um almirante e um brigadeiro. E nos demais postos subalternos do governo tem mais de 100 militares. Nunca na história da América Latina, eu acho que nem da Europa, a não ser em ocupação de guerra, um país que ocupado, invadido por tropas, nós nunca tivemos governos com tantos militares ocupando os postos principais, os postos de decisão do governo. Então, governo de ocupação, é esse que é o problema. Não é o Bolsonaro, entendeu? Nós temos que entender que esse governo de ocupação é uma tropa pretoriana a serviço do império de hoje. Mas, voltando à questão psicossocial, porque nós estamos em guerra. É uma guerra psicossocial travada contra nós para poder dominar o país e fazer, saquear o país do jeito que eles estão saqueando. Tudo que esse indivíduo fala ou faz, não pense que é por burrice, não pense que é por, como se diz, espontaneísmo, não é não. Tudo que esse cara faz e fala é pensado e programado dentro de uma estratégia de ocupação do poder. Eles fizeram uma operação de inteligência para capturar o poder e dessa operação de inteligência participam psicólogos, sociólogos, psicossociais, especialistas em inteligência, artificial, tudo isso para desviar a sua atenção. Veja que, enquanto você estava preocupado com o xingamento à senhora primeira-dama da França, desqualificando a primeira-dama da França, vocês pensam que isso é uma atrapalhada do cara? Não é não. Isso é pensado. Sabe por que é pensado? Porque o trupe não quer que o Brasil se alie, que o Mercosul se alie à União Europeia. Então, como é que a União Europeia, um país como a França, vai aprovar o ingresso, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, tendo um cara que está ofendendo um país soberano como é a França. Então, você vê, não é assim, xingar por xingar. Tudo isso tem propósito. É para desviar a sua atenção do fato de que ele prefere servir ao Trump do que fazer com que o Mercosul faça uma aliança com a União Europeia, que é o segundo maior mercado consumidor do planeta. Então, veja, a questão aí também, que todo mundo chamou a atenção, porque depois foi a Bachelet, a senhora Michelle Bachelet, filha de perseguidos políticos e alta comissionária da ONU. Olha, alta comissionária da ONU é um cargo muito importante de repercussão internacional. Ele vai e ofende a mulher. E aí todo mundo manchete nele, manchete nas bobagens que ele fala. Enquanto está todo mundo aí se deliciando com as manchetes, o que está acontecendo com a justiça de transição do Brasil? Eles estão simplesmente liquidando com a justiça de transição. É isso que ocorre. Isso em inteligência, essa tática de te embrulhar, se chama diversionismo. Você vê, ele não precisa de oposição, ele pauta a oposição todos os dias e se mantém nas manchetes de todos os jornais todos os dias. É isso que ele quer. Isso é uma técnica. Então, nós precisamos estar muito atentos. Senhores jornalistas, pelo amor de Deus, colegas meus, eu sou jornalista a minha vida inteira, eu não posso me conformar com vocês entrarem nesse jogo. Jornalistas entrando nesse jogo, dando as manchetes que eles querem, tudo o que eles querem é isso. Vamos encarar que estamos em guerra, que nós temos que deixar de lado as brincadeiras. Isso é sério. É a justiça de transição que vai ser liquidada. O que eles estão fazendo? A anistia, a anistia não é uma invenção de um governo. Foi um movimento que envolveu toda a sociedade, um movimento que começou pelas mulheres, mães, que queriam seus filhos e filhas fora das prisões, mães assustadas com a tortura nos cárceres. E a sociedade que queria seus filhos que estavam no exílio de volta. Isso foi um movimento que durou dez anos. Isso foi uma conquista da nação e é uma política de Estado consagrada na Constituição Federal de 1988. Tem lá as disposições transitórias, garante a questão da anistia. E em 2002 tem a lei que regulamenta a anistia. Essa lei que regulamenta coloca a comissão de anistia, cria a comissão de anistia que analisa os casos e concede anistia ou não aos casos examinados. Ela estava no Ministério da Justiça, foi para o recém-criado o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. O que essa senhora fez? Destituiu a maioria dos membros da comissão de anistia e colocou dois terços de militares que eram, se não participantes do período da ditadura militar, são desses tipos que são fanáticos pela ditadura militar e querem mudar o custo da história do Brasil. Querem mudar a história, querem colocar eles como salvadores da pátria e aqueles que lutaram, deram a vida em favor da democracia como bandidos. Querem acabar com a anistia como conceito. nem se tem como conceito que o Estado tem que reparar aquelas famílias que foram perseguidas, que tiveram suas carreiras interrompidas. Então, um único representante dos anistiados dessa comissão, que é o advogado Vitor Mendoza Neiva, ele há 20 anos lida com anistia e ele foi indicado por todas as associações de anistiados, como os anistiados da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. O maior contingente de anistiados são militares, não são civis, não, como eles são militares e são funcionários públicos também. Então, dois terços militares. Pode. O cara que é favorável à tortura, o cara que quer mudar a história da luta pela democracia, pode ser um analista de um caso de anistia. O único que estava lá defendendo a Constituição, o advogado Vitor Mendoza Neiva, está agora com a corda no pescoço. Uma pretensa comissão de ética desse Ministério dos Direitos Humanos, diz que é conflito um advogado de anistiados participar da comissão de anistia. Então, mas, mesmo antes de saber disso, o Vitor, como advogado, antes de assumir a comissão de anistia, ele tinha abdicado de todas as suas causas, passado para outros advogados, para não ter, exatamente, conflito. Para não ter conflito. Mas, por que eles querem a cabeça, por que eles querem a cabeça do Vitor? Porque o Vitor está lá com a Constituição e com a lei. O Vitor quer o cumprimento da lei. Por isso que nós estamos fazendo essa campanha, e apelamos, eu volto a apelar a você, e vamos fazer a campanha de a Constituição nele. Toda vez que você perceber que um agente público está violando a Constituição, vamos mover o Ministério Público e meter uma ação judicial em cima do cara para ti, porque violar a Constituição é crime. Simples assim. Constituição nele. Não deixem não deixem de nos curtir no Facebook, de ver principalmente no YouTube, onde é mais fácil de ver os filmes. Você pode estar vendo isso agora mesmo aí no Facebook, mas se for para o YouTube, daqui a pouco está melhor lá a coisa. nós também temos no Instagram, tem fotografias nossas que estão aí à disposição, contando a história. Eu chamo atenção a vocês também, que nós pusemos na revista uma chamada para o livro Resistência e Anistia, que é exatamente a história de como foi a resistência do povo brasileiro contra a ditadura, essa história que eles querem negar, como foi a resistência do povo, como foi a mobilização da sociedade para que se retomasse a democracia e para que se concedesse a Anistia a todos aqueles que lutaram pela democracia, pela restauração da verdade. A verdade também que quer ser negada. Então, esse livro é fundamental para essa luta que nós estamos travando, porque ele coloca a história nos eixos. Para esse livro sair, também precisamos do seu apoio. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto